Música Fala galera, aqui é o Desrobson, do leiteiro, tudo bem? Gente, 4 minutos de vídeo pra vocês tranquilo, tá meus amores? Hoje é aniversário do Sartano, sabe que o Sartano está fazendo aniversário agora 40 anos agora, Sartano Gente, bem-vindos agora ao canal Desrobson A gente acompanha aqui no canal, né? E hoje, vem a campanha de serviço pra vocês Música Leio novo que eu pensou Aí, você disse Filho aqui, chegou em casa Percebeu E o nosso conhecimento de uma vez A causa dos pais E a gente não escorre em meio O nosso amor O pescado O barrigado Chegando O rico A época é uma sócia Eu mesmo Eu não pretendo Mas você Não, não Não colabora nela O tal O nosso amor O rico Dois vezes dele Que acabam O nosso amor O nosso amor O sonho Que acabam Ele O que é. Gente Vêm agora Tilies Agostei ς Gente, agora é bem possível agora. Agora é bom que você tem que falar sobre isso, né? Sou frio, das católicas, tem o resto de nós no Brasil. Gente, o Satan no Freitas é bem legal. Gente, aqui é o Satan no Freitas, beleza com vocês? Eu vou falar o show. Gente, o Satan no Freitas tá ficando emparentado. Emparentado, sim. Gente, bem-vindo a tocar nosso vídeo agora. Bem sensacional, bem atômico agora, que você pode ver. Mais tarde, vou botar o Atan Souza com o Nauro Salgado. O Satan no Salgado. Vamos, Satan no Salgado. O que é o Satan no Brasil? O que é o Satan no Brasil? O que é o Satan no Brasil? Gente, não vai não esquecer da festa. Eu vou deixar o que vai ser feliz. Parabéns de vida. Muito bem. Gente, obrigado por explicar da暗etti. Eu não vou mais assim. Parabéns, amor. Parabéns de vida. Parabéns de vida. Parabéns de vida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Isso aí Parabéns pra mim Parabéns, que será Que o Sartano vai casar Vai depender Se a Laura vai querer Porra, a desculpa não é a Laura, não Se o As piscinhas vai querer As piscinhas gostava tanto de casar com ele Gente, é muito Sartano mesmo, viu Eu sou Sartano Freitas Parabéns, Sartano Freitas, mais um mundo de vida Gente, é muito carinhoso o Sartano Não tinha nem defendido a minha vida Mas é muito fácil de se ver As colaborações eternas, né Gente, vai ter música nesse vídeo, viu Gente, galera, vou ensar o vídeo agora Isso aí, pessoal, foi uma dica de uma das aulinhas dele No aniversário do Sartano, tá Quatro minutos de vídeo Conquista os outros, que conquista Bem o cérebro do gente Não tenho nem pensado na minha vida Gente, tem um problema, o carregador do Ron Não funcionou, só o do Ron estragou O chip, o... não, o chip não Sem ser o chip O coisinha aqui fica carregando Uma pecinha lá dele estragou E ele vai ter que levar a segunda-feira Pra arrumar o Ron estragou E o Ron teve um problemão hoje, viu Porque ela disse que era na mãe dele Aí o senhor do Ron estragou Coisa que carrega Só o chip não, né É uma coisinha mesmo Tem que mandar pra mim arrumar Segunda-feira Gente, o vídeo vai acabando por aqui Quem gostou desse vídeo é medir ele Precisa levar só pra mim Tchau pra vocês Deixa o like favorito Se inscreva no canal Falou! Tchau! Tchau! Tchau!